A ação faz parte da Operação Metrópole, que está sendo realizada pela Polícia Militar. Durante um patrulhamento da Rotam pelo bairro São Miguel, no final da tarde desta terça-feira, os policiais avistaram esse carro com três pessoas em atitude suspeita. Após a abordagem, eles encontraram 45 munições de 9mm. E na casa deles foram apreendidos comprimidos de êxtase, maconha, lança-perfume, balança de precisão e eletrodomésticos sem a comprovação de origem. Tudo foi entregue na delegacia de Francisco Beltrão junto com os suspeitos que estão à disposição da Justiça.